e sejam todos bem-vindos a mais uma vídeo aula aqui do canal Gilberto Tech hoje vou mostrar para vocês como baixar e instalar o AVS vídeo converter totalmente grátis para vocês clicando no link que eu estou deixando na descrição do vídeo vocês vão chegar nessa página bom pessoal eu tô utilizando aqui para fazer o download o navegador Brave mas esse procedimento ele é comum para todos os outros navegadores eu vou clicar aqui baixar agora e ao chegar nessa página que você selecionou o local que você quer fazer o download vou deixar aqui download clicar em salvar e ele vai salvar desse lado aqui ó esquerdo observe que ele já salvou agora caso eu queira fazer a instalação logo de imediato eu clico duas vezes sobre ele aqui ó ele pede para selecionar o idioma eu deixo o português do Brasil clico ok aqui eu cliquei avançar vou aceitar o contrato de licença e a política de privacidade vou clicar em avançar eu deixo aqui criar ícone do AVS na área de trabalho as outras duas possibilidades eu deixo desmarcada avançar instalar olha só como é fácil instalar pronto pessoal ele já está instalado deixando aqui marcado executar o AVS eu clicar em concluir automaticamente eu vou abrir o software para a gente observar vamos ver olha só pessoal estou aqui já com o meu AVS vídeo converter aberto é uma versão totalmente gratuita como vocês podem observar a versão 12.4 e aqui eu posso converter vídeos para diversos formatos tá de forma rápida e totalmente gratuita e mantendo a qualidade que é o mais importante ok valeu pessoal até o próximo vídeo